Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 8 Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes Tenho compaixão desta multidão. Já faz três dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Sete, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E a juntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para poluar a prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, e também com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Vocês ainda não entendem? Eles foram para Bethsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, Suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo, Vá para casa e não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados Nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, Outros Elias, E ainda outros um dos profetas. E vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Cristo? Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, O filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos.